É, família, hoje eu vou tentar ajudar você aí que tá querendo jogar com seu amigo e não tá conseguindo jogar Driver Jobs aqui com seus colegas aí, se divertir no modo multiplayer aqui, fazer entregas, fazer comboio, fazer viagens e você não tá conseguindo, mano, eu vou tentar te ajudar aqui, beleza? Então já deixa aquele like aqui, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações aí que é muito importante pro crescimento e pra mim continuar trazendo vídeos aqui pra vocês todos os dias, beleza? Então, nosso Discord, Instagram e TikTok tá aí na descrição, bora lá pro tutorial, família Então, vocês vão clicar aqui em jogar, família Então, clicando aqui em jogar, vocês vão esperar e carregar Aí vai tá abrindo essas opções aqui embaixo, mano Você vai clicar na segunda opção de criar jogo, onde você vai tá criando uma sala aqui pra seu amigo entrar aí, pros seus colegas entrarem Dá pra... Cara, vou explicar aqui pra vocês, tem como você botar um nome na sala, né? Por exemplo, vou botar aqui NASA YouTube, beleza? Então, se os meus amigos forem querer jogar, né? Eles vão ter que procurar a sala que tá escrito NASA YouTube, beleza? Então, vou escrever aqui de novo, é NASA IT, beleza? E tem como você também tá colocando senha aqui, ó Se você quiser botar uma senha louca Vou então botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? E também tem como aqui você selecionar o número de pessoas que você quer nessa sala Cabem somente... O limite, né? É 12 e o mínimo é 2 Então, dá pra jogar de dupla e até 12 pessoas aí, que é bastante Aí vocês podem tá clicando aqui embaixo em criar o servidor que vai tá carregando, beleza? E vai ser... Você vai tá criando a sua sala E é só você botar... Mandar o nome da sala que você criou pro seu amigo Pra ele tá conseguindo achar e entrar, beleza? Eu vou tá explicando pra vocês também como que acha e como que entra na sala Eu entrei aqui, meu gráfico tá um pouquinho ruim, né? Porque eu acabei de reinstalar o jogo Pra ver se eu conseguia consertar um bug E eu consegui, mano Eu já tinha tentado outras vezes E só que dessa vez que foi, mano Então, é isso, ó Já tô aqui na sala, se eu quisesse que alguém entrasse aqui Algum amigo meu Era só eu passar o nome da sala Que é NASA IT, né? YouTube E a senha, 1, 2, 3, 4, beleza? Então, essa sala com senha E eu ensinei aqui vocês a criarem uma sala Bem fácil aqui, bem simples Mas eu vi que tinha gente com dificuldades pra isso Tava comentando aqui nos vídeos que eu tenho postado, né? Perguntando como é que faz Mas agora sabe Galera, também tem aqui a outra forma Que é você entrar na sala que seu amigo criou, né? Eu ensinei você a criar uma sala Agora eu vou tentar entrar numa sala aqui que seu amigo criou Mano, você vai ter uma lista aqui Você vai poder filtrar por nome ou por número de jogadores Você tem que botar aqui por nome, beleza? Que aí vai aparecer o nome aqui das salas E você tem que achar aí a sala que tem o nome que seu amigo botou, beleza? Então, igual exemplo Eu tinha criado uma sala NASA Joga Então eu ia ter que procurar nessa lista aqui NASA Joga, o meu amigo, no caso, né? Ou então se meu amigo tivesse criado uma sala Eu ia ter que procurar nessa lista aqui O nome NASA Joga, beleza? Então Vocês podem estar procurando, mano É meio dificultuoso procurar aqui, mano Porque é muita gente, mano É muita lista e não tem como escrever Finalmente eu consegui achar aqui a sala E eu entrei aqui, família É, vou esperar aqui também o pessoal entrar E, cara, já tem um bug logo Nossa, mano A Fiat Uno voou, véi Caraca, deu mortal bonito, hein? Nossa Senhora Caraca, mas vocês entenderam, né, família? Como que você cria uma sala E como que você entra na sala do seu amigo Infelizmente, né? Tá tendo essa dificuldade aí Porque ainda não tem como você digitar, né? O nome da sala Você tem que procurar de todas elas que tem Todas as salas que tem, né? Tem que ir arrastando ali Atualizando, atualizando É, mas Já vai vir uma atualização Que vai resolver Vai resolver isso E você vai tá conseguindo É Jogar com seu amigo De uma forma mais fácil Mais rápido Mais prática, né? E eu espero também Que eles adicionem um sistema aqui De você adicionar pessoas, beleza? Que seria bem mais fácil Aí você tá adicionando amigos, né? Aí quando ele estiver numa sala Aparecer que eles tão online E você já clicar e já ir direto Pra essa sala que eles tão online Beleza? Aí o Bosta entrou aí O Bosta da SGO Quem não conhece aí Da equipe de gravação aqui do canal E, mano Bacana demais E eu espero que eu tenha conseguido Ajudar vocês Um vídeo bem curto, né? Uma coisa bem simples aí Porém a pessoa não tá conseguindo Mas já já isso daqui Vai ser resolvido Vai ficar mais fácil Você jogar com seus amigos aí E questão de travamento É, otimização Que o jogo não tá tendo Ele vai ter sim, beleza? Então aguardem As próximas atualizações E eu vou trazer vídeo aqui no canal E eu espero que você tenha gostado De coração Se eu tiver te ajudado Comenta aqui Se eu não tiver te ajudado Comenta aqui também, beleza? Vou ficando por aqui Valeu!